Andri e Alain, em mais uma aventura global, agora no deserto de Gobi, na Mongólia, exatamente onde tem o parque com dinossauros petrificados e principalmente ovos de dinossauros petrificados. E a nossa hospedagem nesse passeio é muito interessante, gente, porque são em tendas mongóis. Os nossos quartos são tendas e agora eu vou dar uma visãozinha da nossa tenda de número 24, aqui no que se chama Gercamp. É uma gracinha, é tudo muito fofo, muito bonitinho. Então, esse é o nosso quarto, nossa cama, a luz que existe é a solar e onde aqui que está verão, com uma sensação térmica de 10 graus no deserto de Gobi, só escurece às 9 da noite. Então, a gente vai contar com essa luz aqui do teto da tenda até às 9 da noite, depois não mais. Andri e Alain, em mais uma aventura global, agora no deserto de Gobi. Belã, me filma aqui. Eu aqui. Aí, gente, incrível, incrível, estou muito emocionada de estar aqui. E aqui tudo na minha tenda, no meu quarto, muito maneiro. Até a próxima, lá no parque dos dinossauros. E aí, gente, incrível, 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 incrível,